Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, se você realmente gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clicar no like e no joinha, que é super importante, escreva nos comentários qual seu personagem favorito. Vamos ao vídeo. Na casa do Rafael, Rafael e Eduardo estão conversando e o Rafael diz, diga, o que há com a Serena? O Eduardo diz, bom, Rafael, eu ainda não cheguei a uma conclusão definitiva, mas estou cada vez mais certo, Rafael, que ela possa, assim, ter um problema no coração. O Rafael diz, não, não, não diga isso, por favor. Não, tanto tempo para me apaixonar novamente, sentir a vida recomeçar e agora você vem me dizer que a Serena tem uma doença no coração. E Eduardo diz, acalme-se, eu não estou dizendo que o pior possa acontecer. Nem sei se é isso realmente, estou apenas me baseando nos sintomas, Rafael. Ela teve essas dores várias vezes. Ela sente uma dor e o Rafael diz, é, mas essa dor no coração dela não aparece só quando ela fica nervosa ou é algo realmente grave, Eduardo. E Eduardo diz, bom, possa ser que essa dor não seja exatamente no coração, Rafael. Ela sente uma pressão no peito, tonturas. Hoje o coração dela disparou. E o Rafael diz, o que você suspeita? E o Eduardo diz, o que podemos fazer agora é observar. Mas tudo leva a crer que ela nasceu com esse problema. E o Rafael diz, então, é a sequela do tiro da Luna. É a sequela do tiro da Luna. E o Eduardo diz, você continua acreditando que essa moça é a Luna que voltou em outro corpo. É isso? Você acha que o que ela sente agora é consequência da outra vida? E o Rafael diz, sim. E se for? E o Eduardo diz, você está transtornado, cansado, Rafael. Sei que você sofre, mas você não pode fazer nada agora. Agora, espere para nós avaliarmos melhor o que ela tem. Rafael vai até o ateliê, super nervoso e desesperar. Esperar, eu esperei a vida toda. Luna, você não pode me abandonar de novo. Isso não é justo. Você não pode fazer isso comigo. De novo. Enquanto isso, na pensão, Serena está dormindo na cama dela e o Terê na caminha dele. Terê aguarda no meio da noite e vai dormir do ladinho da Serena. Enquanto isso, o Roberval e a Dalila estão conversando. O Roberval vai para beijar a Dalila e a Dalila diz, não, eu já falei que beijos, não. Nosso casamento será apenas de fachada. Nunca haverá nada entre nós. Nisso, o seu Osvaldo chega e flagra os dois conversando e começa a bater no Roberval. E tira ele de perto da Dalila. Aos tapas mesmo. Nisso, no quarto da Dalila, Divina escolhe o tecido para o vestido de noiva da Dalila. E elas escutam os gritos e vão ver o que está acontecendo. E é o seu Osvaldo na sala, dando a maior surra no Roberval, porque ele estava tentando tirar uma casquinha da Dalila. E o Hélio diz, papai, o noivo, se continuar apanhando assim, vai acabar chegando para o casamento no caixão? Não, é isso que o senhor quer? E não quer que a sua filha case? E o seu Osvaldo diz, mãe, de repente eu penso assim, será que não era melhor ela estar na cidade dos pés junto do que casada com esse traste, hein? E a Dalila diz, cruzes, papai. E o seu Osvaldo diz, mãe, você foi criada com leite de vaca, com pão, com manteiga. E a manteiga do pão era da manteiga da boa. Não é para você casar com esse traste aí. E a Dalila diz, ah, papai, ele me enganou. E o seu Osvaldo diz, ah, é, ele te enganou. Mas eu pego ele, mas eu pego ele. E o Roberval diz, calma, você vai acabar me matando. E o Hélio diz, calma, papai. Eu sei que ele pode não ser o sujeito dos seus sonhos, mas ele tem suas qualidades. Seu Osvaldo continua batendo no Roberval e diz que não vê qualidade nenhuma nele. Isso, divina Ofélia, a sobrinha da Generosa e a Teresinha descem ali para ver o que está acontecendo. E a sobrinha da Generosa diz, que coisa feia um homem desse tamanho, batendo em um rapaz desse. E o seu Osvaldo diz, peraí, peraí, eu adivino, o que essa linguaruda está fazendo? Ela está falando comigo, ela vem aqui para dar palpite. E a sobrinha da Dona Generosa diz, eu estou falando a verdade, tá? Se cai em cima dele com esse barrigão, esmaca ele. E a divina diz, não, falha assim do meu marido, porque gordo ele não é. E a Dona Ofélia diz, ah, divina, abre os olhos, ele mais parece um hipopótamo. E o seu Osvaldo diz, mas que isso, mas que isso? Olha o que estão falando para mim. E a Generosa diz, é, seu Osvaldo, o senhor não deveria tratar o Roberval assim, porque ele vai dar um nome para o seu neto. E o seu Osvaldo diz, mas ele vai fazer o que é obrigação dele, é o dever dele. Enquanto isso, Mirela e Felipe estão conversando, e Felipe pede um beijo para Mirela. Mirela diz que não, porque a Olívia diz que não é certo. E o Felipe diz que um dia ainda ele vai se casar com a Mirela. Mirela fica feliz e diz que ainda é nova e sai correndo. Mirela entra em casa super feliz, e o Felipe vai embora super feliz. Enquanto isso, na pensão, no quarto da Dalila, a sobrinha da Dona Generosa está tirando as medidas da Dalila para fazer o vestido de noiva dela. E a Teresinha diz que é bom ela deixar uma sobrinha assim na cintura, porque a Dalila está grávida. Dalila, discute com a Dona Generosa, e a Dona Generosa dá a entender que sabe que o filho que a Dalila está esperando é do Raul, e não do Roberval. Mirela está super feliz. Olívia se aproxima e diz que você estava com o Felipe, né Mirelinha? Mirela diz que a mamãe não aconteceu nada. E a Olívia diz que você sabe que seu pai não quer que você se aproxime dele. Ele me fez ameaças, ele quer tirar vocês de mim. E a Mirela diz que o papai não tem direito a nada. Ele nos abandonou, ele não pode mandar em mim. E a Olívia diz que bom ver você assim, tão feliz, toda apaixonada. E a Mirela diz que a Olívia está diferente, que está com um sorriso, com um ar de felicidade, que parece que ficou até mais moça. E a Olívia desfaz e diz que apenas ela está animada com o restaurante. Enquanto isso, Mirela vai dormir e a Olívia fica ali pensando no beijo que o Vitório lhe deu. Na pensão, Dona Ofélia, furiosa, prepara sua caminha ali no sofá e fica reclamando. Vitório chega e a Dona Ofélia reclama para o Vitório porque se ele pusesse o dinheiro em casa, ela não precisava dormir no sofá. E o Vitório nem escuta o que a Dona Ofélia está falando, porque ele fica pensando no beijo que ele deu na Olívia o tempo todo. Enquanto isso, no quarto, Hélio, Roberval e a Laura estão conversando. Vitório entra assim, pensando longe, pensando na Olívia o tempo todo. E nem escuta o que eles falam com ele, fica pensando na Olívia o tempo todo. Enquanto isso, Rafael está lá no ateliê da Luna, arrasado, com medo que aconteça algo de ruim com a Serena. Rafael está bebendo, está arrasado e diz Luna. Eu hesito às vezes porque eu não tenho certeza, eu não consigo ter certeza absoluta que ela é você que voltou, eu tenho medo de estar me iludindo, estar iludindo a moça também. Eu não sei, eu só queria ter certeza absoluta que é sim você, Luna. E o Felipe entra no ateliê feliz e diz que está apaixonado pela Mirella. Rafael diz que está confuso. E o Felipe diz, pergunta para o Rafael se ele ama mesmo a Serena. E o Rafael não fala nada e o Felipe diz, você ainda pensa na mamãe? Você ainda ama a mamãe? E o Rafael diz, a Serena e a Luna são a mesma pessoa, são uma só. E o Felipe diz, não papai, a mamãe é mamãe, a Serena é Serena. E o Rafael diz, sabe o que me falta? É coragem. Mas eu irei tomar coragem sim e tomarei uma decisão. Em breve você saberá. No outro dia, na pensão, Serena e Terê acordam. E a Serena diz que o Terê vai tomar banho sim. Terê diz que não gosta de banho, já tomou no dia anterior. Serena diz que ele precisa tomar banho todo dia e ele vai também aprender a ler. Terê diz que não gosta disso. E a Serena diz que ele vai ter que aprender a ler e a escrever. Nisso, Serena chega ali na sala, vai conversar com a Divina. O Hélio pergunta se ela já está bem. Ela diz que está bem e gostaria de voltar para o campo de rosas. O Hélio diz que melhor não, porque ela precisa se recuperar. E diz que é melhor ela tomar aulas mesmo com a Olívia. Nisso, a Olívia chega ali e a Serena diz que estava falando dela mesmo. Queria ir na casa dela para tomar mais umas aulas de etiqueta. Nisso, a Olívia pergunta do Vitório e o Hélio diz que ele já está trabalhando na reforma da casa do restaurante. E assim que a Olívia e a Serena saem, a Ofélia e a Divina ficam comentando das roupas decotadas e apertadinhas da Olívia. Serena e a Olívia estão conversando e a Olívia diz que a aula do dia será como a Serena irá pentear os cabelos. Que ela precisa pentear 100 vezes para ficar sempre com o cabelo soltinho, lindo. Porque a Luna tinha um cabelo muito lindo e o Rafael adorava. E a Serena então senta em frente ao espelho e fica penteando o cabelo. Na casa do Rafael, a cobrinha da Cristina se aproxima e diz, a Serena está melhor. Rafael diz que sim, Rafael está muito feliz. E nisso, o Eurico diz que tem um senhor ali querendo falar com o Rafael. E o Rafael vai conversar com aquele senhor. E a Cristina diz, nossa, você nunca teve segredos para comigo. E o Rafael diz, bom, em breve tomarei uma decisão muito importante, mas não posso lhe falar. Mas você pode vir comigo para falar com esse senhor. Eles vão até o ateliê e aquele senhor é um professor de piano. Aquele senhor olha para a Cristina e diz, você é a Luna? Rafael diz, não. Não, a Luna não está em casa, mas eu irei buscá-la. Assim que aquele senhor vai esperar na sala, a Serena, para ele ensinar ela a tocar piano. Ele é um professor de piano. A Cristina diz, você contratou ele para? E o Rafael diz, para ensinar a Serena a tocar piano, se ela é aluna. Ela irá aprender com muita facilidade. E a Cristina diz, se não aprender, Rafael diz, eu sei que aprenderá. Veja, Cristina. Abri a janela do ateliê, abri a janela do meu coração. Tomei uma decisão muito importante. Rafael sai, Cristina fica lá falando sozinha. Eu preciso saber que decisão é essa. Na floricultura, Raul chega lá, Dalila vai conversar com ele. E o Raul diz que precisa dos livros de contabilidade do seu Abílio. Dalila diz que dará um jeito de pegar. Logo em seguida, o seu Abílio avisa que fará uma viagem a São Paulo. E sai. Dalila diz para Filó que vai aproveitar e limpar o escritório. E a Mirna diz que ela limpa, que é o serviço dela. Dalila diz, não menina metida, deixe que eu limpo. Dalila entra no escritório do seu Abílio e fica procurando pelos livros de contabilidade. Cristina corre conversar com a bruxa da Débora. Ficou as duas cobrinhas conversando. E a Cristina conta o que o Rafael falou, que tomou a decisão. E a Débora diz, mas ele está cada vez mais envolvido pelaquela selvagem. E a Cristina diz, eu não sei mais como lutar contra o amor deles. Eu não sei mais se eu estou lutando contra a Serena ou contra a Luna. Ele a ama. E a Débora diz, Cristina, minha filha, eu insisto. O Guto tem que conquistar essa moça. E a Cristina diz, mamãe, conquistar como? Se ontem a Serena passou mal de novo ao vê-lo. E a Débora diz, tem que ser o Guto, não tem outro. A que você possa recorrer. Seria perigoso, Cristina. Além do mais, o Guto tem porte. E a Cristina diz, você não suporta sequer olhar para ele. E a Débora diz, mas ela se interessou, sim. E ele saberá, sim, como conquistar a selvagem. E a Débora garante para a Cristina que o Guto é a única saída que ela tem. E a Cristina diz que mandou um recado para o Guto, dizendo que precisa conversar com ele. E a Débora diz, mais do que nunca, você precisa fazer o Rafael se decepcionar com a Serena de uma maneira irreversível. E a Cristina diz, sim, mas e depois, mamãe? Às vezes eu penso, e se ele nunca se apaixonar por mim? Se continuar fechado, sem se casar. E a Débora diz, quando o Rafael se separar da Serena, se atira nos braços dele, simples. E a Cristina diz, nossa mamãe, nem parece uma mãe falando com uma filha. Quer que eu faça o quê? E a Débora diz, não se faça de santa, Cristina. Quando o Rafael se separar da Serena, passe uma noite com ele, durma com ele, fique grávida. E a Cristina diz, grávida, Débora diz, sim, tenha um filho do Rafael e ele se casará com você. Em frente à sorveteira e o Alaú está lá vendendo algodão doce, generosa, não gosta nada disso e manda o Alaú sair de lá. E o Alaú diz que quem quer? Algodão doce não quer sorvete, quem quer sorvete não quer algodão doce? E os senhores ficam discutindo e acabam se entendendo. A Alaú oferece um algodão doce para a dona generosa, ela aceita e o Alaú diz que gosta de mulheres assim como a generosa, mais cheinhas. Enquanto isso, o Vitório está lá fazendo a reforma da casa para abrir logo o restaurante. O Hélio chega e o Vitório diz que está todo atrapalhado, está sozinho ali para trabalhar e o Hélio diz que foi para ajudar. Vitório diz para o Hélio que está muito esquisito, distante, e fica pensando na Olivia o tempo todo, enquanto a Olivia está lá na casa dela dando aulas para a Serena de como andar de salto alto, mas a Olivia também está distante. Fica pensando no Vitório o tempo todo e quem ajuda a Serena é a Mirela. E se o Rafael chega e vê a Serena ali treinando a andar de salto alto, fica feliz e diz para a Serena que tem uma surpresa para ela na casa dele. No clube, Crispim vai lá falar com a Cátia e diz, Arama, eu vim pedir perdão para você pelo acontecimento de ontem. E a Cátia diz, você se excedeu, Crispim. Crispim está todo envergonhado. E a Cátia diz, é, me tratou como se fosse uma qualquer. E o Gumercindo diz, ele te ofendeu, senhorita Cátia? Eu me entendo com ele. E a Cátia diz, não, 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 não. Apenas quis me beijar, mas eu não permiti. E o Crispim diz, Arama, eu beijei, eu sei, penso que você gostou. E o Gumercindo diz, afinal, beijou ou não beijou? E a Cátia diz, não, vem ao caso, Gumercindo. Ah, Crispim, você está me atrapalhando, eu estou trabalhando. E o Crispim diz, Arama, eu preciso falar com você só um instantinho assim. E a Cátia vai conversar com o Crispim ali do lado de fora do clube. E o Crispim, tudo envergonhado, diz, Arama, eu pensei que assim, que nós se beijou, nós haverá de ter um compromisso. E a Cátia diz, está enganada, rapaz. Imagina, aquele beijo foi um despropósito, foi sem querer. E o Crispim diz, Arama, mas beijou, você foi tão bom, anjo, mas tão bom. O Crispim chega assim pertinho da Cátia, a Cátia se afasta, e o Crispim diz, Arama, foi como se eu beijasse um pote de mer, um mer de flor e de laranjeira. E a Cátia diz, Arama, Crispim, chega, se tentar me beijar novamente, picarei você como uma abelha, isso que eu farei. E o Crispim diz, Arama, o que eu falei de errado, anjo. E a Cátia diz, é difícil dizer o que tem de certo em você. E a Cátia sai, e o Crispim fica todo aborrecido, tristinho, e diz, Arama, o que eu fiz de errado? Assim que Cátia entra no clube, o Gumercindo pergunta se ela realmente beijou o Crispim. Ela diz que foi sem querer, e o Gumercindo diz que também quer um beijo. No consultório do Eduardo, Eduardo está falando com a Judite e diz, Judite, você tem razão. Eu pensei muito no que você me falou, Judite, e diz, espero não ter lhe ofendido. E o Eduardo diz, não, de maneira alguma, você falou o que é certo. E eu irei falar, sim, com a Madalena o quanto antes. Enquanto isso, na Floricultura, a Dalila encontra os livros de contabilidade do seu abílio. Bem na hora, Dona Filó chega e diz que a Divina, a mãe da Dalila, está esperando. Dalila vai conversar com a Divina e com a Ofélia, e elas dizem que foram lá para buscar a Dalila, para ir na igreja, falar com o padre, para marcar a data do casamento, e que o Roberval já está em frente à igreja, esperando por elas. Na igreja, a Cristina está conversando com o Guto, e diz que o Guto precisa agir rápido e se aproximar da Serena. Guto diz que a Serena tem medo dele. E a Cristina diz para o Guto dar um jeito, mandar flores para ela, fazer de tudo para se aproximar da Serena. Cristina vê a Dalila entrar na igreja e diz para o Guto ir embora discretamente. Guto sai, e a Cristina vai cumprimentar a Dalila, a mãe da Dalila. E a Dalila fica meio assim sem graça, e a Divina diz, viemos marcar a data do casamento da minha princesa. Nisso o padre diz ouvir em casamento, e a Divina diz sim. E o padre olha para Dalila e Roberval e diz, esses são os pombinhos, e a Dalila faz cara de nojo. Enquanto isso, na floricultura, a Filó e a Mirna estão limpando a sala do seu abílio, e a Filó está preocupada. E a Mirna pergunta o que está acontecendo, e a Filó diz estranho. A Dalila diz que ia limpar a sala do seu abílio, e deixou toda bagunçada, toda revirada a sala do seu abílio. A casa do Rafael, Serena e o Rafael chegam lá, e a Serena vai ter a sua primeira aula de piano. Enquanto isso, o Eduardo vai até a casa de modas e diz para a Madalena que tem algo difícil para falar para ela, mas algo muito importante. E a Olívia e o Carlito vão até a casa, que está sendo reformada para abrir um restaurante, e ela não vê ninguém ali do lado de fora e diz, será que ninguém veio trabalhar hoje? Nisso o Vitório sai de dentro da casa, e a Olívia fica olhando para o Vitório, e o Vitório fica olhando para a Olívia. Na casa do Rafael, o professor de piano vai até a sala, e diz para o Rafael que a Serena precisará de muitas aulas. O Rafael diz que poderá ser quantas aulas ele achar necessário. Nisso o professor diz que passou uns exercícios para a Serena. Serena está lá no ateliê, tentando ali tocar piano, olha para o quadro da Luna e diz, você tocava tão bem. Será que um dia eu irei conseguir? Serena fica olhando para o espelho, se aproxima do espelho e vê a Luna no seu reflexo. Serena fica olhando assim para o espelho, sorrindo, olhando para a Luna, toca assim na mão da Luna, fica assim olhando para o próprio reflexo que é a Luna e sorrindo. Rafael entra, fica olhando assim para a Serena, se olhando no espelho e diz, está se admirando, Serena? E a Serena fica o tempo todo sorrindo para a Luna, e a Luna sorrindo para a Serena e o Rafael ali, olhando para a Serena. E esse foi o capítulo narrado do dia, o que vocês acharam? Escrevam nos comentários e, por favor, clica no like, no joinha, é super importante mesmo. E escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus! Legenda por Sônia Ruberti